O molde ficou inteiro aberto, perfeito. Com o meu molde assim, agora, eu só preciso fazer as linhas internas. Então, ó, era pra isso que eu precisava dessa linha. Eu sei que essa linha é aqui. Eu vou esticar ela aqui, ó, ela vai lá pra cima. E pronto. As outras linhas, eu sei que é nessa emenda aqui, é nessa emenda e é nessa emenda, tá bom? Então, pra desenhar as outras linhas, vem aqui, ó, desenhar linha reta. E a gente vai desenhar aqui, ó, pressiona o shift pra linha ficar retinha. Vou dar um ctrl-c, um ctrl-v, vou fazer outra linha aqui embaixo. Depois, a gente vai aproximar o molde certinho pra ver se as linhas estão encaixadas. Eu vou fazer se tá encaixada certinho na emenda, tá? Outra linha aqui. E a última aqui. Eu vou selecionar tudo agora. Com o shift pressionado, vou clicar em cima do molde, ó, ele desmarca o molde e deixa marcado só as linhas que eu fiz agora. Eu vou ir aqui em selecionar modelo de linha, estilo de linha, e eu vou colocar a linha pontilhada. E olha lá o nosso molde praticamente pronto. Vou me aproximar aqui certinho, ó, pra ver se tá tudo no lugar certo. Vou mudar certinho aqui. Aqui também. Tudo certo. Eu já posso desativar aqui o mostrar grade. Eu já posso desativar aqui, ó, pra ver se tá tudo no lugar certo. Eu já posso desativar aqui, ó, pra ver se tá tudo no lugar certo. Eu já posso desativar aqui, ó, pra ver se tá tudo no lugar certo. Obrigado.